Internautas que seguem as redes sociais do Sobralense, muito boa tarde. Estamos no quartel do Corpo de Bombeiro Militar de Sobral. Nesse momento está acontecendo um trabalho aí da equipe do Corpo de Bombeiros. Eles estão fazendo aqui uma simulação como conter um incêndio. Deixa eu conversar aqui com o Coronel Moraes. O Coronel Moraes é comandante aqui do quartel do Corpo de Bombeiros. Coronel Moraes, boa tarde, Coronel. Tudo bem, meu irmão? Vamos dar uma palavrinha aqui, explicar ao internauta que está assistindo aqui a nossa live. Explicar, saber o que está acontecendo. Coronel, seja bem-vindo ao Sobralense. Explique para a gente o que está acontecendo nesse momento aqui no quartel do Corpo de Bombeiros. Boa tarde. Boa tarde, Ivo. Boa tarde aos amigos e amigas, internautas aí que estão nos assistindo nesse momento. Nessa semana será realizada uma série de eventos, a Semana de Prevenção, a Semana do Bombeiro. Dentre esses eventos está previsto um simulado de incêndio de veículo. Apesar de ele já estar instinto, nós vamos atear fogo novamente para que os internados do Sobralense também venham a presenciar a equipe de combate de incêndio atuando nesse sentido. Mas, durante toda essa semana, que é a Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros, a 56ª, estão sendo realizadas uma série de eventos online, transmitidos através das parcerias com os nossos amigos, principalmente aqui o Sobralense, que a gente conta sempre com a presença dele. Então, a gente foi ateado fogo nesse veículo. É uma ocorrência bastante frequente aqui na nossa cidade, não só em Sobral, como todas essas rodovias que o Corpo de Bombeiros de Sobral atende, que é todo o litoral norte, toda a região da Ibiapaba, essa região aqui bem próxima dos municípios vizinhos, rodovias estaduais como rodovias federais. Essas ocorrências de incêndio de veículo são muito comuns. Os veículos são dotados de extintores de incêndio, mas é importante a população entender que o extintor é para princípio de incêndio. Se o amigo ou amiga não conseguir acionar ele no início, aí só através do telefone 193, com a chegada da viatura, com os equipamentos que são necessários para a segurança, como nós vamos ver, que são as roupas de aproximação, que são o capacete, equipamento de proteção respiratória, então uma série de itens de segurança para que o bombeiro possa se aproximar desse veículo. Repetido aqui para o internauta que está acompanhando o Sobralense, esse evento, essa simulação está acontecendo em razão de que mesmo, comandante? Repita aí. Todos esses eventos durante essa semana estão acontecendo em virtude da Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros. São eventos que geralmente a gente fazia no centro da cidade, estava previsto um simulado de salvamento em altura num apartamento, resgates, atentativas de suicídio, mas como nós não podemos aglomerar pessoas devido a essa pandemia que nós estamos vivenciando, então todos os eventos são feitos dentro do quartel com o mínimo de pessoas possíveis, e com o intuito de mostrar à população o que o bombeiro faz, o serviço que a gente presta. Esse é o motivo da Semana de Prevenção. Aqui nós já tivemos a exposição de materiais, já coberto pelo Sobralense, onde nós colocamos aqui alguns poucos materiais, mas nós temos bastantes materiais, viaturas. Nós já tivemos uma live de incêndio e vegetação, nós depois vamos chamar os amigos para presenciá-los, a quantidade, 2017, 2018, não, 2018, 2019. Nós tivemos quase mil ocorrências de incêndio e vegetação, incêndio e lixo, que a gente chama de multuro. E a gente vai pedir a ajuda dos amigos para que a gente possa reduzir esse número, porque não se pode conceber os danos à natureza, os danos às pessoas tendo que cheirar fumaça de plástico, fumaça de alumínio, ainda mais em época de pandemia, que as doenças respiratórias agravam muito ainda. Então, essa é a Semana de Prevenção do Bombeiro. Amanhã, dia 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro, onde a corporação está de parabéns. Nós vamos lançar alguns vídeos em homenagem, onde os próprios bombeiros participam desse vídeo, dando dicas de prevenção. Então, a gente agradece aos internautas, a corporação está de parabéns, os bombeiros do Brasil estão de parabéns por essa data, esses que se arriscam diariamente, seja no incêndio, seja na altura, seja na água, então eles estão sempre se arriscando, assim como os nossos irmãos da gloriosa Polícia Militar. Então, a gente parabeniza e sauda e reconhece o serviço deles. É importante a gente reconhecer que os nossos bombeiros militares aqui de Sobral, os 60 bombeiros, prestam serviço à nossa comunidade, através das equipes de salvamento, através das equipes de combate a incêndio. Toda vez que a população ligar, pode ter certeza que será atendida. Então, a gente agradece e reconhece aos amigos. E parabenizar amanhã é um dia do bombeiro. Quem conhecer um bombeiro, ou quem quiser parabenizar o bombeiro, pode vir através da própria página do Corpo de Bombeiros. E parabenizar, porque esses homens merecem. Esses homens que estão aqui, que se arriscam diariamente. Nós recebemos uma nova turma agora, de soldados, recém-chegados, onde já tiveram um treinamento de combate a incêndio urbano, onde nós estamos utilizando a nova forma de combater incêndio, que é o combate a incêndio ofensivo. Não é mais aquela que o bombeiro fica de fora, só resfriando. O bombeiro já se equipa com o equipamento de proteção respiratória e adentra aquela residência, adentra aquele comércio, com o intuito de que ali ele vai, como ele está totalmente protegido, ele vai extinguir incêndio com o mínimo de danos possíveis na sua residência, na sua empresa. Então o bombeiro também procura essa eficiência técnica. Não adianta só a gente chegar e resolver o problema, a gente também tem que minimizar os danos da residência, os danos do seu veículo. Por isso a importância de você ligar com brevidade, de você... A gente também aproveita a oportunidade para a questão do trote. É muito comum também o pessoal utilizar o telefone, o 190 ou o 93, para falsas ocorrências. Essas falsas ocorrências que vêm a deslocar uma viatura, enquanto que naquele exato momento tem uma ocorrência verdadeira, um parente seu, alguém que está preso nas ferragens. E como nós trabalhamos com o tempo, o tempo é essencial. Quanto mais rápido a gente chega no local, mais rápido nós resolvemos a situação. Comandante, vocês podem novamente colocar aí até a fogo no veículo para a gente mostrar aqui o desempenho de vocês? Só antes da gente encerrar aqui, fale só para a gente sobre o efetivo hoje do Corpo de Bombeiros de Sobral e a área de abrangência. Nós estamos... Nossa área é a área integrada de segurança 14, a IS 14. Nós temos aqui um total de 62 bombeiros, se nós formos somarmos com o efetivo que nós temos na CIOPES, que não deixa de pertencer, já que eles recebem as chamadas que a população entra em contato. Então, nós cobrimos uma área de 29 municípios, que vai desde o litoral de Camusim até a Ibiapaba. Então, toda essa área, a gente tira pelo nosso... Aquele acidente que nós tivemos com o avião, aquela queda daquele avião, foi atendido pela equipe de salvamento do bombeiro. Incêndios que ocorrem em Camusim, nós também atendemos, né? E existe um plano de expansão, para que os amigos saibam, e um plano de expansão para que o corpo de bombeiros venha a crescer e nós temos um quartel, tanto na Ibiapaba como no litoral de Camusim. Então, o efetivo é esse. A gente atende, graças a Deus, consegue atender todas as ocorrências demandadas. No segundo semestre, nós colocamos uma outra equipe de combate a incêndio, porque devido à quantidade de ocorrências, não é possível nem sequer... Para cá, mascote. Ó, esse aqui foi o nosso mascote criado aqui, o bombeirinho. É bombeirão, na verdade, né? Ele é bombeirinho quando ele é miniatura. Aqui é o bombeirão. Aqui ele está equipado com um instituto de incêndio, que é o que é disponibilizado em nossos veículos, né? E nós estamos envolvendo uma série de eventos com intuito de prevenção. A nossa semana é essa. Então, dentro de instantes, nós vamos começar a iniciar as chamas, vamos deslocar a viatura para que a gente possa, novamente aí, e os amigos que nos acompanham pelo Sobralense, presenciar aqui o veículo em chamas e a corporação atendendo. Ok. Comandante, parabéns aí pelo dia de vocês, que é amanhã. E o nosso espaço, você já sabe, o espaço do Sobralense está inteiro em disposição para vocês mostrar o trabalho de vocês, a sociedade também participar colaborando com vocês. A gente que agradece a parceria. Amanhã nós vamos ter um simulado de resgate em veículo, onde nós vamos ter vítimas que estarão lá machucadas, com fraturas. A equipe de salvamento vai chegar no local, vai desencarcerar, tirar essa vítima que está presa em ferragens. Então, a gente convida a todos que amanhã venham também a prestigiar, através do Sobralense, a realização de mais um simulado. No caso de amanhã, será um simulado de vítima presa em ferragens. Hoje, o simulado é de incêndio de veículo. Nesse instante, a gente está começando a iniciar as chamas para que a população veja os dois tipos de extinção de incêndio. Nós vamos atuar tanto na extinção por água, como na extinção por espuma. A espuma atinge de duas formas, por abafamento e resfriamento. A água vai para o resfriamento. Então, a gente vai perceber a eficiência da espuma e da água, uma em relação à outra. É importante a gente perceber isso aí. Dentro de instantes, vamos começar a iniciar. Os meninos estão preparando o veículo aí, o pessoal que é acostumado com fogo. Esses meninos aí são acostumados com fogo. Eles brincam com isso. Tá certo? Tem o coronel Moraes aqui no Sobralense. Um abraço para você. A gente que agradece e que amanhã estão todos convidados para o simulado de amanhã será de resgate. Nós vamos tirar vítimas presas em ferragens. Tem o coronel Moraes. Deixa eu conversar aqui com o Major Mardens. Major, seja bem-vindo ao Sobralense. É Major a sua patente? Major. Major Mardens, seja bem-vindo ao Sobralense. Uma palavrinha aqui para os internautas que estão acompanhando, nesse momento, esse evento aqui. Boa tarde, boa tarde, Ivo. Boa tarde a todos os amigos do Sobralense. Nós estamos hoje dando continuidade aos eventos da 56ª Semana de Prevenção. Aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará temos o orgulho de estar realizando o maior evento de prevenção online do Brasil. Devido a essa pandemia, esses eventos eram realizados em praça pública, sempre com a presença da população, mas em virtude dos acontecimentos, do isolamento social, como a única forma de prevenção da pandemia, a gente está tendo que realizar esses eventos todos de forma online. Mais uma vez, agradecer a parceria do Sobralense. E essa pandemia veio evidenciar mais ainda a importância dos órgãos de imprensa, porque a gente está conseguindo até levar as informações relacionadas à prevenção a uma quantidade muito maior de pessoas, do que se fosse realizar com a presença de público. E hoje a gente vai tratar sobre incêndios em veículos. Amanhã tem outro simulado aqui também, né? Amanhã tem outro simulado, né? O de amanhã é relacionado também com o veículo, mas a gente vai simular que há uma vítima presa às Ferraz, que houve um acidente de trânsito e essa vítima ficou presa dentro do carro e não consegue sair. Aí vamos mostrar a atuação do Corpo de Bombeiros em uma ocorrência desse tipo. O coronel já falou ali pra gente, o coronel Moraes, esse evento é em razão da semana que vocês amanhã comemoram o dia do bombeiro, né? Exatamente. Amanhã é o dia nacional do bombeiro militar, dia 2 de julho. É uma data muito festiva pra gente e por isso a gente realiza a semana de prevenção. Ok. Então a gente está aguardando, a viatura saiu agora, né? Ela vai... A viatura do Corpo de Bombeiros saiu. É apenas uma simulação de um incêndio que está acontecendo aqui e isso em razão de um evento aí promovido pelo Corpo de Bombeiros. Já se aproxima a viatura. Você vai acompanhar agora o trabalho do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. Repetindo, você que está assistindo, é apenas uma simulação. É isso, comandante? É, exatamente. Como essa já é a segunda queima, né? A gente não vai conseguir um fogo maior, mas a gente já vai tentar, já vai dar pra mostrar como é a atuação do Corpo de Bombeiros. O carro a gente pode ver que é só uma carcaça que a gente encheu ele de material combustível justamente pra melhorar essa queima, pra aumentar as chamas e a gente poder mostrar como a gente atua. Então, o bombeiro, numa ocorrência desse tipo, que poderia ser até simples, mas requer uma série de cuidados, né? Desde o posicionamento da viatura, que é feito sempre em direção contrária ao vento, e aí os bombeiros vão armar duas linhas de mangueira para fazer o combate às chamas. Uma linha eles vão combater com água e a outra com o LGE, líquido gerador de espuma. Vamos acompanhar ali de perto. Algo mais, comandante? Você quer acrescentar aqui? Vamos acompanhar aqui de perto o trabalho do pessoal. Aqui a gente vê saíram da viatura com a mangueira. Onde a gente tá aqui não vai atrapalhar não, né? Não, não. Vão armar as linhas, né? Vai ser conectada uma mangueira, né, de 12 mil polegadas na viatura, e essa única mangueira vai se dividir em duas através de um aparelho que nós chamamos de divisor. Então, você tá acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros de Sobral nessa simulação para conter as chamas desse veículo. É uma simulação, mas o trabalho é dessa forma, né, na ocorrência? Exatamente. A gente vê aí a capa de aproximação, né, bombeiro com todos os equipamentos de proteção possíveis, inclusive de proteção respiratória, porque o carro, ele tem vários tipos de materiais, né, tem, inclusive, combustível que potencializa e que torna o combate às chamas até mais perigoso e mais dificultoso. Nesse momento, eles estão contendo as chamas com água, né? Exatamente, né, e depois eles vão partir para o LGE. O que é LGE? Explique aí para o internauto. Vamos lá. Vamos lá, você tá acompanhando aí? E agora, comandante? O material é aquele ali? Agora eles vão mostrar o funcionamento do LGE. Esse LGE é um líquido que vai misturar a água com outro material, justamente o LGE, e vai produzir essa espuma. Essa espuma, ela vai agir no incêndio por abafamento. Enquanto a água age por resfriamento, diminuindo a temperatura, a espuma vai agir por resfriamento, retirando o oxigênio que existe no ambiente, e assim debelando o incêndio. Todas as ocorrências são atendidas por seis membros do Corpo de Bombeiros, o comandante? Uma tipo essa aqui. Varia muito, né, da quantidade de bombeiros que a gente vai ter durante o dia. Na quantidade de bombeiros disponível, às vezes aumenta, às vezes cai um pouquinho a escala, mas a média é sempre essa. Inclusive, lá naquela ocorrência do avião que caiu, a gente usou o LGE, lá no, enquanto cortava as ferragens, por ter havido vazamento de combustível da aeronave, a gente usava uma linha armada direta com o LGE, justamente para nos proteger, se caso houvesse alguma explosão, alguma fagulha, alguma reinicião do incêndio. Ok, então o procedimento é esse, né, comandante? Exatamente. E assim, as causas, o que pode causar um incêndio em veículo? Quer que eu segure, Dr. Filma? Não, pode ir, pode ir. O que pode causar um incêndio em veículo? O incêndio em veículo, ele é causado principalmente por problemas elétricos e pande no motor, produzido por um vazamento de combustível, por exemplo. E o que se pode fazer para evitar isso? Você deve ter, sempre em dia, a manutenção do seu veículo, tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica. E o que eu devo fazer, se no caso me deparar, se estiver aqui dirigindo e perceber que o veículo iniciou as chamas? Você vai, de imediato, estacionar o veículo, retirar de dentro dele as pessoas que lá estiverem, em seguida liga o 93 ou pede para alguém ligar e se no seu carro tiver um extintor, você vai tentar debelar aquele princípio de incêndio. É necessário ter muito cuidado quando se for abrir o capô, se o fogo estiver iniciado por lá, para não provocar queimaduras. Se o carro não tiver extintor, o que eu posso usar? Um agente extintor, que é bastante comum e bem próximo ali de onde você estiver, que é a areia. Só jogar areia... Olha a dica, olha a dica. Jogando areia, ele vai substituir a água, vai substituir o extintor e agir por abafamento. Os extintores de incêndio veiculares hoje, aqui a gente tem um modelo, que tinha um quilo, era obrigatório até o ano de 2015, após esse ano ele passou a ser... não passou mais a ser obrigatório, deixou de ser obrigatório. Em todos os veículos, apenas alguns tipos de veículos precisam desse tipo de extintor, como micro-ônibus, ônibus, vans, e de acordo com o tipo, ele vai variar. Por exemplo, os ônibus, eles têm que ter um extintor comum de seis quilos, os micro-ônibus de quatro quilos, e por assim vai. Agora, um detalhe importante, se você tiver... se você tiver o extintor no seu veículo, é necessário que ele seja do tipo pó ABC, e que esteja dentro da validade. Muito interessante. Você não é obrigado a ter, mas se tiver, tem que estar com a recarga em dias, e ser do tipo de pó ABC. Está aí as dicas do Major Mardens, repetindo, amanhã tem outra simulação aqui, e o internauta que está assistindo aqui, comandante, se quiser vir aqui e conferir, pode ter acesso? Como é? Bom, e vai assim, a gente pede que as pessoas tenham acesso através das redes sociais. A gente vai cobrir amanhã novamente. Justamente por conta da pandemia. E aí, por isso que a gente conta com o parceiro, o Sobralense, para levar às pessoas essas informações sobre prevenção. E hoje a gente fez a simulação de combate a incêndio em veículo, aliada a dicas de prevenção em incêndio desse tipo. E amanhã a gente vai ver como o bombeiro atua em um caso de um acidente veicular, um acidente de trânsito propriamente dito. E aí veremos também dicas de como prevenir ou minimizar os impactos em um acidente desse tipo. Comandante, a gente vive agora no período junino. Qual a dica, a orientação para as pessoas que gostam de realizar aquelas fogueiras, gostam de soltar aquelas bombas, qual a orientação do corpo de bombeiros? Bom, sendo bem preciso e direto, não fazer fogueiras e nem soltar fogos. A gente está no período crítico do ano em que vão se iniciar os incêndios em vegetação. E é muito comum nessa época do ano, em alguns bairros, mais, outros menos, mas em todos os bairros de Sobral a gente verifica pessoas que colocam fogo em lixo, colocam fogo em vegetação. E aí a gente tem duas dificuldades nesse tipo de incêndio. Primeiro, a fumaça que pode vir e causar distúrbios respiratórios nas pessoas próximas ao local. Principalmente no período em que estamos de pandemia, pode agravar a situação respiratória. A Covid é uma doença que ataca o sistema respiratório e a fumaça que ela vai inalar vai, com certeza, piorar a situação. A gente viu que quando o fogo estava extinto, chegou um bombeiro e apenas jogou combustível. Por que o fogo reiniciou? Justamente porque a fumaça é quente, inflamável e por ela estar ali dentro do carro foi que reiniciaram as chamas, reiniciou a combustão. Então a fumaça traz vários malefícios para a população que vai estar próxima a uma queima dessas. Ou seja, quer seja queima de lixo, incêndio de vegetação ou até mesmo uma fogueira. Sem falar, viu, Ivo, que um incêndio desse pode fugir ao controle e ocasionar um grande incêndio. Essa semana já nós tivemos um fogo em vegetação no pátio de uma escola, se não me engano ali em Jaibaras, né? E por pouco, esse incêndio não se alastrou e não atingiu a escola. As informações do Major Mardens, obrigado, as informações importantíssimas. Algo mais você queira acrescentar aqui na reportagem do Sobralense? Aproveite o espaço, o Major Mardens. É só ressaltar o trabalho da imprensa, agradecer mais uma vez e falar para a população que a gente está também com a campanha em prevenção em acidentes domésticos e prevenção em incêndios em vegetações e lixos. Estamos vinculando diariamente na imprensa daqui de Sobral vídeos gravados com nossos próprios bombeiros dando dicas de prevenção em acidentes desse tipo. Encerra aí com as redes sociais do Corpo de Bombeiros de Sobral. Bom, aqui em Sobral nós temos as redes sociais no Facebook e no Instagram, que são Corpo de Bombeiros de Sobral e CEP Ponto Sobral. Corpo de Bombeiros de Sobral relacionado mais à parte operacional. Já a CEP Ponto Sobral relacionado mais às questões técnicas de vistorias, análise de projetos e os projetos de prevenção em acidentes. Um abraço para você, Major Mardens. Até mais, a gente que agradece e amanhã aguardamos todo mundo para fazer o nosso próximo simulado. Então pronto, amanhã aqui no Sobralense você vai acompanhar mais uma simulação do trabalho do Corpo de Bombeiros de Sobral e você que acompanha o Sobralense se liga. Amanhã, que hora é, comandante? A hora? É às 16 horas. Então se liga, 16 horas. Amanhã no Corpo de Bombeiros e a equipe do Sobralense vai estar aqui. Um abraço a todos. Fique ligado. A qualquer momento a nossa equipe volta de qualquer ponto da Zona Norte. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.